Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com o capitão da indústria e bom falta terminar aqui de construir os acho que dá para construir mais uma fiada aqui né para liberar mais um desse mais um desse e mais um desse ainda sobrou cinquentinha até que liberar aqui né a ponta aqui do eixo aqui é com isso eu acho que eu já posso ir para o 3x já posso para o 3x né eu tenho essa possibilidade já se não tiver também não tem problema qualquer excedente de vapor vai ser jogado fora inclusive vocês viram no episódio passado né que eu falei a respeito de ter essa primeira verificação aqui para se caso você esqueça alguma coisa lá na frente o reator 2 teria explodido se eu não tivesse feito isso aqui né porque eu não teve saída do vapor né e aí vocês viram o que aconteceu né o vapor estava todo sendo jogado fora aqui o reator ia superaquecer e explodir é se acabasse a água né claro bom vamos lá eu vou aproveitar que eu tenho bastante unit eu tenho bastante peça de construção eu já até troquei a ponte aqui ó vamos passar mais uma tubulação de água para lá porque o negócio aqui tá feio 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 o que que eu fiz eu fiz uma coisa aqui que eu já deveria ter feito faz tempo mas mano às vezes é tanta coisa que a gente não presta atenção nos negócinhos muito simples tá aqui que eu fiz lembra que eu tinha feito aqui toda a produção para fazer o plástico inclusive tá fazendo aqui sem parar agora eu poderia quando eu fiz ter colocado aqui ó para dar prioridade de saída da nafta para a produção de plástico comba e depois se sobrar nafta aqui vai para a produção do hidrogênio porque eu tô queimando hidrogênio tá vendo tô queimando tá com excedente de hidrogênio então toda a nafta excedente aqui eu já poderia estar usando na produção do plástico e eu não tenho eu não estaria com esse déficit de plástico desde aquela hora tá só por causa de uma simples configuraçãozinho aqui ó né já era para esses três reservatórios aqui de plástico tá cheio agora tá enchendo inclusive vamos lá vamos puxar essa água logo antes que eu esqueça eu acho que eu já produziu o suficiente aqui né ó 107 barris isso significa que liberou a última pesquisa do jogo lá no canto lá no final que é esse cabra aqui ó o reprodutor rápido é então aqui é o seguinte eu eu só consigo fazer essas pesquisas se eu tiver o microchip para fazer o microchip eu preciso produzir o eletrônico três e aí para eu poder produzir a minha meus próprios meu próprio data center né então eu tenho que produzir pelo menos 20 desses cabra aí vamos lá vamos nessa eu só queria terminar pai da energia e da água até lá mas aos pouquinhos eu vou liberando aqui eu vou liberar da frente para trás então vamos pagar esse aqui também e aí eu libero depois esse depois esse para não ter problema como puxar um duto que vai sair daqui certo ele vai vir ao lado desse aqui sem problema algum ele vai entrar verdade é vamos vamos manter e se eu quiser que passe caminhões aqui eu preciso de uma ponte né porque depois eu vou precisar tratar esse lixo aqui ó esse lixo aqui é meio chatinho de lidar com ele e inclusive ele é a de ação quanto ele é a de ação 2 está ele não é tão forte quanto esse daqui né quanto produto da fissão que é a radiação 4 e tá faltando água lá na frente novo inclusive eu nem dei os upgrades nas fazendas lá né até porque tá faltando água toda hora aqui ó nas fazendinhas de frango eles devem estar até morrendo é e não esvaziou todos mas morreu muito frango e aí eu perco comida nessa brincadeira vamos fazer o seguinte ó a água que vem de lá ela faz essa curva aqui só que ela tá voltando aqui de novo não existe essa volta aqui pode construir isso aqui e aí vamos trazer aquele outro cano para cá é que eu não não sei ainda como é que eu vou fazer esse retorno aqui ó eu acho que eu vou mexer nessa área aqui ó eu preciso levar água para lá de qualquer maneira ele tem uma ponte grande logo aqui ó esse gerador provavelmente vai sair daí depois né eu vou puxar esse vapor para cá eu acho que eu faço mais um eixo de 72 com essa ponte aqui agora com a ponte ele a gente consegue determinar melhor isso aqui ó e esse vem por aqui por aqui por aqui aqui e mais uma curvinha macetosa aqui no canto e passa por aqui por baixo para cá daqui para cá e aquele volta a subir de novo tem que vir ó tem que seguir esse cano aqui ó puxar ele para cá então ele tem que seguir esse cano pelo lado esquerdo pelo lado direito o ideal era pelo lado esquerdo né porque o lado direito aqui é tem as fazendas ali ó vou continuar puxando lá a gente vem por aqui acho que eu vou atravessar ele para o outro lado é vou atravessar ele para o outro lado e passar embaixo da ponte ali vem até aqui daqui ele vem para cá essa água tem que chegar lá do outro lado não tem não tem nem o que ser dito a respeito disso por aqui aí desce por aqui e depois sobe de novo e aí vai embora e você vai fazer aquela curva escrota lá não não fez não fez que era bem onde eu pus a ponte né vamos embora linha reta aí aqui é o seguinte aqui é onde ele se divide essa água vamos fazer o seguinte por enquanto ó vou plugar ela aqui ó plugar ela aqui entrega rápida eu desconstruí um monte de coisa tá aqui os caminhões estão retirando ainda desculpa desconstruir um monte de coisa isso aqui ó desconstruir aquele duto que passa aqui tudo que trazia daqui o a levava salmoura para cá para ser despejada e trazia de volta a água aqui né então e levava água salgada para lá na verdade tá sem espaço aqui que aconteceu tá ótimo e amor agora escavar mais um layer para baixo isso aqui pode ser dois na verdade né que tava aqui até aqui mais ou menos e aí depois a gente escava para lá em linha reta faz sentido e senão vai acabar meu calcário voltar seis dois aí uma parada aí vacilando já tá vindo água para cá e tem que tá porque é um é um duto só não é de lá até aqui é um só certo e agora eu vou ter a entrada de água lá então é isso aqui não vai ter mais ó mas por enquanto deixa 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 entupir deixa entupir por enquanto é que eu tenho que tirar esse aqui né mas se eu tirar agora vai vai me zoar deixa assim por enquanto aí quando entupir aqui que vai entupir né aí a gente mexe aqui mais tranquilo mas por enquanto assim não tem problema nenhum eles ainda estão despejando lá para cá ó aqui já cresceu bastante essa área aqui ó depois aqui vai mais um desse e depois vai um monumento aqui ó bem aqui e a gente consegue ir trazendo para cá a civilização e vou tirando esses daqui aqui tudo vai sair esses aqui estão em volta aqui tudo vai sair vai ficar só em volta dos monumentos assim ó bom então para acelerar o processo talvez seja melhor eu mudar o despejo para cá do despejo para cá e a gente para de despejar aqui por enquanto que ele já tem passagem e aí eles conseguem despejar nessa área aqui é isso mesmo e aqui eu vou despejar até completar né tá um pouco lento porque tá longe né aqui é longe de toda todo o resto bom a energia não deu mais problema né aparentemente aí agora eu construo esse cabra aqui não deu ah esse aqui é mais caro né esse é 60 esse aqui que é 40 ele é mais barato tá tranquilo e agora vamos fabricar esses bendito microchip aí então mas eu acho que tá faltando alguma coisa nessa minha bp aqui deixa eu só conferir aqui porque tinha alguma coisa antes não tinha peraí deixa eu vou pingolar ele aqui só para conferir e aqui vai ouro tá certo que vai cobre ok ok é mais nada de fluido aqui vai plástico beleza que vai água aqui ó e os dois lados aqui ó vai o bolachão de wafer o bolachão de silício o que é que produz esse negócio que eu não lembro e aqui ó cristalizador de silício gastar 4 teraflops manutenção voltou a subir então esse negócio aqui ó essa construção inteira aqui tá se você tiver todas as entradas aqui você pode ter só um cara desse aqui ó tá você coloca a esteira saindo e entrando nele de volta né e coloca um verificador aqui para tirar o último produto que é o microchip pronto só que para vocês terem noção vai demorar um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez onze um ano para você produzir oito microchips mas você consegue usar uma só ele fica dando volta e utilizando os produtos e levando de volta para a mesma entrada aqui assim ó você pode fazer isso aqui ó não tem problema tá vendo ó e ele fica dando giro aqui aí você coloca só o verificador para puxar de volta quando sai o último produto que é o microchip você dá todas as entradas nele aqui e aí por ano ele vai produzir para você oito microchips tá ou então né você cria uma bpzinha igual essa aqui que eu fiz aqui ó que se eu não me engano tinha algum alguma falha nela não tinha não acho que depois eu arrumei porque não dava para copiar ela porque eu usava a quarta altura eu usava um acima da quinta na verdade né são três a quarta é a última eu usava a quinta altura passando por cima aqui mas não dava para utilizar o jogo ele não deixa copiar e colar bpz que tem altura cinco aí para eu poder utilizar esse bolachão de de silício o meu silício está sendo fabricado aqui ó o que é uma produção pífia né isso aqui não é porcaria nenhuma aí o ideal mesmo é eu ter outra produção de silício que eu tenho uma uma boa que ela aqui ó silício endgame ó seria essa aqui ó seria essa aqui ela não é muito grande não mas ela é é para produzir silício para o até o final do jogo tá se eu só confirmar aqui o que que ela faz ela tem entrada de água entrada de hidrogênio putz aqui tem hidrogênio água carvão tem aqui também aqui eu também vou produzir já já o meus é mas eu posso dar entrada aqui também manual não tem problema aí tem a saída da escória saída do eu acho que vai ficar por aqui mesmo acho que vai ficar por aqui mesmo esse trator tá aí não e a fazenda de frango água insuficiente para ainda não chegou água lá aqui ó tá vendo ó esse duto aqui encheu então isso quer dizer que eu já posso tirar esse aqui fora pronto certo agora esse duto aqui só traz água direto para cá ele não divide mais com a cidade né porque ele dividir a água com a cidade aqui ó então já não precisa mais fazer essa divisão é um duto tem um buffer de mil oitocentos de água eu só queria terminar essa parte energética aqui e para poder dar o próximo passo mas aparentemente meio que estabilizou é vão peças de construção quatro aqui não vai nem peça de construção quatro eu vou pegar esse aqui de lugar aqui vai sair areia né eu vou colocar ele aqui ó com o silício saindo para lá e deixa retirado peraí vou espelhar na verdade assim dessa forma aí qualquer coisa eu utilizo pontos aqui sem problema boa aí é que eu já teria todo o silício necessário né e aí eu produzir o bolachão já saindo aqui direto tudo aqui dá para encaixar não tem problema passamos o seguinte então dá para pagar tem dinheiro pô tá pago população também tem vai pouca população aqui e a gente dá todas as entradas aqui necessárias certo nós vamos sair lá de dois produtor de silício que a gente tem lá na do outro lado lá para oito aqui ó dois quatro seis oito lá que eu já vou explicar essa BP para vocês aqui eita pomba nem eu lembrava que era assim isso aqui que isso aqui certo então vamos lá tá pedindo a receita aqui né certo vai entrar aqui a areia e a areia carvão o grafite e o resto já tem tudo as saídas então as entradas estão todas marcadas ali atrás já três entradas tá tudo certinho né deixa eu ver é tá tudo certinho tem uma entrada aqui ó que ela vem por aqui ó tá vendo que é o grafite ó então grafite vai entrar por aqui nas duas outras certo aí os dois vão produzir total aí de 48 de silício fundido esse silício vem para cá cada um processa 12 né total de 8 perfeito é aí aqui é o restante é o padrão né saída aqui para purificador de exaustão que vai gerar para gente água que vai voltar para o sistema de novo através das verificações né pertinentes inclusive esse aqui é o retorno e é verificado aqui aqui eu já posso dar uma entrada de água direto né nem preciso depender disso aqui ó a gente pode pegar esse duto aqui sem problema nenhum e trazer ele para cá daqui para cá os caminhões conseguem passar por aqui perfeito tem até aqui e daqui ele encaixa aqui então a água já tá garantida entrega rápida pode desligar a entrada de água certo aqui eles por enquanto não tem jeito né eles vão ter que trazer manualmente mas já já quando liberar essa receita aqui ó a gente vai poder trazer daqui ó o grafite ó daqui eu posso colocar uma usina para produzir o grafite tanto lá quanto aqui né aqui também vai produzir bastante grafite ó é que eu não tenho a receita só ainda isso aqui era para estar pausado inclusive né tá gastando população à toa aqui tá todo mundo empregado já aí aqui vai chegar a areia poderíamos não não poderíamos não aqui a entrega vai ter que ser manual mesmo agora o carvão o carvão não tá difícil de entregar aqui não tá o carvão a gente pode fazer uma graça aqui vou botar para eles focar na areia eu não consigo copiar a configuração de uma de um veículo e colar no outro infelizmente é que todos esses aqui deveriam estar com preferência para areia eu ainda tenho muita areia disponível tá que ela só tá espalhada por aí mas mano ainda tem muita areia né no lá depois mais para frente você pode falar e mais para frente eu preciso tomar cuidado por quê porque o meu petróleo eu tenho só mais uma estação né de petróleo mais uma plataforma de petróleo no mundo aí que seria essa aqui já tá acabando essa aqui tem mais 25 anos e tem mais essa aqui que eu vou dar mais um upgrade nela vai cair pela metade né então ela vai cair aqui para 100 anos né eu tenho 100 anos para prontificar o meu contrato aqui de petróleo né que é esse aqui ó peça de veículo 2 por petróleo mas eu ainda tenho petróleo aqui dentro mas acho que não dá tempo de chegar lá a descida disso aqui bom dá tempo sim porque se eu pegar para firme mesmo para descer aqui eu consigo descer aqui muito rápido eu já vou jogando por aqui por perto mesmo todo o material e rapidinho eu consigo fazer essa descida e onde eu faria essa descida um lugar de preferência longe daqui né porque aqui ainda vai sair muito cobre daqui ó não sei quanto tem de petróleo aqui mas tem bastante a gente consegue pôr a bomba aqui em cima só para ver quanto tem deixa eu ver se dá para construir ela aqui não dá né a bomba de petróleo é claro que não dá né Marcelo é ser um malandro e também não dá mais para construir a garagem né antigamente dava tá vendo agora não dá mais para pagar para entregar a garagem não sei quanto tem de petróleo aqui mas tem bastante tá será que dá tempo de chegar aqui em 100 anos eu tenho veículo para isso o problema é aonde ia fazer essa descida né aqui não dá ó aqui é sem chance e eu tenho que usar ainda por cima a mecânica aqui do do dos quadradinhos aqui né não adianta eu querer pegar aqui para descer pela diagonal aqui ó porque olha como é que é a descida aqui pela diagonal é toda torta eu acho que o ideal mesmo seria por aqui ó a gente aproveitaria que o material foi jogado aqui ó já me deu mais um mais uma inclinaçãozinha e aqui eu consigo utilizar a parte reta aqui da descida eu acho que é bem possível tá vamos iniciar esse processo esse projeto faria a descida por aqui ó acho que aqui é o ideal vamos meter aqui uma bom eu preciso começar isso tá se eu não começar isso aqui depois eu vou me lascar quando eu tiver com uns 50 anos de petróleo deixa eu pagar isso aqui entrega rápida é esses cabra aqui vão trabalhar aqui ó trabalhar aqui até lá embaixo certo e a princípio eles só vão nivelar esse aqui né eu essa descida aqui é chata de fazer esse zigue-zague viu mas acredito eu que nós vamos partir desse ponto aqui ó peraí deixa eu só ver onde é que é o é isso que eu tô falando tá vendo da mecânica dos quadradinhos aqui ó que se você pegar na diagonal você vai se lascar para fazer vamos usar a ferramenta de nivelamento aqui e aí se eu não me engano acho que são 5 quadrados né o limite chegar descendo daqui ó acho que é isso ó e aí vai descendo de 2 em 2 então isso aqui sai fora a entrada vamos descer por aqui né é a entrada fica por aqui então ó a entrada vai ser aqui e a gente vai descer a partir daqui ó e aí são 4 de descida e um reto 1 3 4 essa última é ele pega aqui ó é que quando faz a segunda fiada aqui embaixo aqui o muro de arrimo ele já não dá conta da altura e aí já começa com aquele probleminha né do de desbarrancar a lateral eu posso também não usar muros de arrimo tá nessa configuração aqui eu posso simplesmente não usar o muro de arrimo o finalzinho ali eles conseguem fazer a curva então vamos descer sem muro de arrimo vamos descer sem muro de arrimo agora aqui é chato viu aqui é chato porque aí agora eu tenho que puxar 2 aqui né reto e aqui eu desço eu posso descer 4 tá mas eu vou descer 3 para ser e aí aqui põe o reto aqui e vou descendo aqui são 5 né aí mais 4 para cá e desço para cá agora eu não sei se eu vamos descer com 3 que eu acho que é mais seguro eu acho que eu não deveria usar a ferramenta de nivelamento porque a gente vai ter um problema né e conforme eu for escavando a parte de baixo eles vão jogando o material aqui em cima de volta ó tá vendo é isso que eu tô falando do muro de arrimo aqui ó nesse ponto ele não alcança essa altura aqui ó essa distância aqui ó o muro de arrimo não consegue ou consegue exatamente parece que ele consegue exatamente isso é chato tá não poder colocar muro de arrimo em cima da onde tem ordens de escavação isso eu acho bem zoado olha eu acho que com 3 de altura vai dar para o muro de arrimo tá vamos descer escavando assim e depois a gente vê o que que faz certo e aí vamos trabalhar agora da seguinte maneira é eu vou tirar bom tem muito trator trabalhando aqui deixa eu ir lá nessa torre dele isso aqui é meio chatinho mesmo viu galera eles estão entregando já lá para a produção do silício em larga escala ah já tá funcionando já o hidrogênio eu posso trazer para cá também direto eu posso tirar aqui o hidrogênio daqui ó o bom da tubulação é que ela sempre acha o caminho né hidrogênio a gente pode sem problema espetá-lo aqui ó isso já ajuda bastante e eu posso tirar isso aqui aí nenhum caminhão vai ficar trazendo hidrogênio para cá areia eles já estão trazendo a produção já começou e aí faltou o bolachão né isso aqui ó o bolachão ele só entra na primeira produção aqui ó e depois eu vou poder dar um upgrade nesse cara aqui ele dobra essa produtividade né então seria um 16 bolachão para iniciar o processo o cidadão aqui ele produz oito ó então eu precisaria de dois desse aqui dois cristalizador tá a receita dele é só água né então a gente pode utilizar ele por aqui mesmo a água já tá aqui no sistema ó e aqui a gente já cristaliza ele e pau na máquina seria mais ou menos isso aqui vai puxar para cá né assim ó porque aí eu puxo a água por aqui encaixo já dele direto usa pouquíssima água e aí eu ainda consigo tirar silício pro lado de cá tranquilo é aqui ó um aqui e outro aqui aí eu puxo a água já desse sistema aqui ó que coisa linda vem daqui pra cá daqui pra cá e morre aqui aí boa daqui pra cá e morre aqui e aí o silício mesma pegada daqui pra cá e aí eu posso tirar silício aqui de qualquer lugar né ele vai fechar a saídinha aqui mas eu posso puxar daqui também ó então não tem problema fechar entrega rápida entrega rápida entrega rápida entrega rápida em tudo opa ah é peça de construção 4 ainda bem que deu para fazer um hum será que aqui vai dar para colocar o bolachão? putz podia entregar direto já né tá aqui ó boto um elevador aqui nesse aqui e faço uma entrega direto porque aqui é buffer ó esses dois aqui são buffer se eu botar uma ponte aqui é que eu não sei se eu vou por aqui na verdade né é aqui no final é o chip tá o chip sai aqui ó passa por todos os processos e sai aqui quer saber? vamos deixar aqui mesmo vamos acelerar esse troço aqui unidade de armazenamento não o que que eu quero aqui é a ponte a ponte e aí eu posso até colocar isso aqui mais ou menos assim ó aqui e esse cabra aqui pior que é peça de construção 4 essa bagaça toda eu vou cortar ele e trazer ele um pouco mais para cá eu não consigo passar ele com o elevador vou ter que dar uma volta nele ali ó ver se eu por aqui o que acontece ó a dúvida cruel bom os bolachão já começaram a sair basicamente é isso aqui ó daqui para cá e daqui para cá ó só que olha o rolê nem posso fazer isso aqui nem posso é se eu colocar um elevador aqui é dá sim boa mas dá tranquilo aqui ó meto um elevadorzão plano aqui ó ai o jogo subiu tudo aqui pô o que aconteceu? o jogo tá de sacanagem né assim ele tá tentando grudar aqui peraí é o é o J para não grudar não era o R? aqui acho que é 1 de altura só né é até aqui aqui encaixa aqui e aqui é outro elevador desse só que ao contrário assim só que ao contrário né aí e aí essa esteira aqui liga daqui para cá perfeito perfeito daqui para cá certo acho que é isso é agora tô com um problemão nas mãos aí que é a peça de construção 4 né eu tinha um belo de um buffer dela não é gente é cobre a demanda de cobre vai ser muito alta daqui para frente e a minha produção de cobre tá muito pequena essa produção aqui de chip aqui ela tem que ir para lá ela tem que ir para lá eu não preciso mais disso aqui tá tudo lá já só que como é que eu vou fazer aqui agora porque tá tudo pronto aqui o sistema ó para aumentar a produtividade do cobre só que tá desse lado aqui as esteiras ó eu teria que parar toda a produção de chips não tem condições de parar eu tenho que mudar aqui o tenho que puxar essas esteiras para cá eita Marcelo tem que fazer isso aqui ó pega daqui até aqui mais ou menos aqui vem para cá é não ficaria assim ó para eu poder repetir aquilo lá nessa área aqui mais ou menos aqui ó para eu dobrar né tem uma linha de simetria nesse jogo né para ajudar nós seria aqui ó creio eu posso dar uma pingoladinha para lá sem problema aqui ó acho que é isso putz não é isso essas esteiras aqui elas tem que inverter todas aqui é tudo invertido mas tem problema a gente inverte elas e aí aqui eu consigo fazer isso aqui ó aqui eu tenho que inverter isso aqui não tem jeito ué não inverteu? aí inverteu inverteu e inverteu beleza esse pulinho aqui vai me zoar né vocês já perceberam né isso aqui vem para cá ok famosa gambi 2 de altura para esse aqui e o último qual que é esse último? eu nem sei o que que ah esse último aqui é é a segunda instância de de produção né que eu nem tenho tá não precisa morrendo gente aí deixa eu liberar a medicina tá até cheio não não tá não mas mas tá liberada aí é grave então pouca água oh mano 371 no apple é o esgoto o cloro não tá chegando o problema aqui tá sendo o cloro acho que sabe o que que é é porque como eu tirei essa produção tá vendo? tem que tomar cuidado com isso como eu tirei essa produção daqui o que que aconteceu? essa produção ela era meio que interligada com essa aqui ó e o meu cloro produzido nesse mapa ele vem daqui e pra pro... eita bomba agora morreu gente ah inferno outro maldito mas ainda não bateu 320 né não 306 ainda não bateu mas é cloro é cloro o problema aqui tá sendo cloro vamos meter um eletrolisador aqui porque o eletrolisador ele produz muito vou botar ele aqui ó dessa forma chegou cloro aí agora só porque eu falei entrega rápida produzir cloro através disso aqui e aí eu consigo trazer pra cá salmoura eu tenho um armazenamento de salmoura aqui ó e ele vai ter que ser esvaziado né então vamos copiar esse aqui pra cá e aí eu pago a transferência putz não vai dar pra pôr aqui quer ver? ah deu prega rápida esse aqui agora é manter cheio eu acho que se eu apagar pra tirar daquele lá ele vai ser transferido daqui pra cá porque é o armazenamento de salmoura mais próximo eu tenho o outro aqui mas... mas tá mais longe mas tá mais longe a gente sobe a prioridade dele pra 8 perde muita gente é se eu não mudar a produção de... de... de microchip de... de cobre aqui vai dar ruim vai dar ruim o negócio aqui é o cobre eu preciso liberar logo isso aí mas antes preciso evitar que as pessoas morram de cólera aqui ó tá pra desconstruir já aqui vamos fazer essa transferência veio pra... ah não veio ué não veio pra cá também e pra onde foi? onde que tá esse outro armazenamento de... de salmoura? que tapeado? aqui eu não tenho nenhum armazenamento de salmoura aqui também não né não armazenei aqui também não ué agora joga fora? não transfere mais? eu tinha colocado sub 8 nesse aqui mas eu acho que eu coloquei nesse né? é eu coloquei nesse mas de qualquer maneira eu não veio pra cá agora eu vou ter que disponibilizar um armazenamento de água de salmoura pra levar pra lá mano eu preciso do cobre não tem jeito se eu não produzir cobre aqui eu tô lascado eu vou ir pagando já isso aqui e aí eu vou me virando com... com o restante certo? porque vai sair pro lado de cá o material então isso significa que isso aqui é invertido eu vou ter que olhar um por um esse negócio aqui isso aqui é virado pro lado de cá e ele vem e encaixa aqui ó é isso mesmo aí eu vou apagar isso aqui agora eu tenho que ir invertendo isso aqui pode apagar certo? e aí eu tenho que copiar isso aqui tudo até aqui até aqui tá bom e colar aqui dessa forma vou ter população pra isso? provavelmente não né? por isso que eu tô expandindo lá a área do... e colei errado ainda né? era um pra baixo é aqui ó isso é... isso é a famosa gambiarra tá? essa aqui com certeza esse aqui encaixa aqui e esse aqui encaixa tá? vamos apagar logo essa área aqui isso aqui nem existe ó isso aqui foi copiado e revezgueio essa torre aqui ah... pode deixar assim essa parte aqui pode deixar assim eu só preciso acertar as direções aqui agora por aí tá que eu tenho unit e tenho provavelmente peças de construção vamos apagar tudo isso aqui ó e a gente vai liberando e vendo o que que precisa pra cada um certo? cada um desse aqui vai 18 de população ele já tá com as receitas corretas já tá aguardando só tá aguardando pra produzir só que aqui ó essas esteiras todas aqui ó tem tudo inverter ó pra cá pra cá pra cá pra cá aqui no final não tem né? não não tem tem uma coisa que tem que ver metal fundido saindo ali do outro lado certo? e agora essa última aqui da areia pronto com isso eu já consigo produzir ah já tá até produzindo cartinho só que eu não tá certo né? dois desse aqui da conta de todas é só a esteira que é muito lenta ok 34 trabalhadores paga todas as entradas paga todas as saídas isso aqui não existe né? é isso aqui ah não isso aqui existe eita o que que eu fiz? uma coisa errada aqui esse finalzinho aqui não encaixou boa ainda bem que eu tenho unit e aí vamos liberar acontecendo aqui tá o contrário esse troço? não pô aqui é saída ae e aí vamos começar pelo final aqui ó pagando esse finalzinho e aí aqui eu libero dois o final daqui é os dois lá de trás né? são esses dois aqui certo? 39 trabalhadores 33 tem que liberar essas esteiras aqui e essas daqui também não pegou né? finalzinho olha a zica que eu arrumei pra minha cabeça aí eu tenho que ir pagando de trás pra frente né? aí aqui falta ainda o que? esse cabra aqui ó ele tem que chegar aqui prega rápida desconstrói isso aqui e este cabra aqui ele tem que chegar aqui né? ele pode entrar aqui ó sem problema prega rápida isso aqui não existe pronto aí o finalzinho aqui tem que encaixar tudo né? isso aqui encaixa isso aqui pode pagar e aí eu vou liberando aqui de dois em dois pera aí pera aí tá certo? tá certo? não! tá errado! entrou cobre aqui? não! tá certo né? aqui é a saída do cobre já pronto é aqui saiu o cobre pronto isso aqui não existe ó tá errado aqui vai desconstruir beleza ah tá agora começou a entrar o ácido aqui ó agora que vai começar a produzir o cobre aqui ó e aí esse cobre ele entra nessa esteira aqui ó acho que aqui não tem como ir com um elevador né? essa caída aqui na minha manutenção 2 é por conta da falta de cobre viu? pronto ó vou fazer essa gambiarra aqui espeta daqui pra cá direto eita copiou a esteira 1 né? filha da mãe mesmo e aí aqui a gente vai liberando de dois em dois pode pagar mais esse e esse e aí pode pagar mais esse e esse o que é bom ficar no limite da população né? sempre é bom ter população sobrando eu comecei a fazer o zig zag lá e não terminei né? agora que eu lembrei é... só liberar um trator aqui um caminhão só pra iniciar esse processo no geralzão aqui vai sair só pedra 30 trabalhadores certo dá pra liberar mais uma instância aqui né? pimba e pimba energia não é mais problema pimba e pimba as fazendas de frangas elas dependem da água que vem daqui ó esse duto aqui eu vou ver o que tá acontecendo lá cá com a minha produtividade 72 aqui 4 só aqui humm já já vai faltar o mox hein? vai faltar haste mox eu vou ter que usar haste normal também aqui certo o importante é que o silício aqui tá sendo produzido em larga escala isso é muito importante não é caro tá? produzir silício é bem tranquilo inclusive pegar daqui a seguinte é essa instância aqui ó de produção e resolver esse problema da água tem água aqui ó se falar em água eu queria saber onde é que foi parar minha salmoura tá até agora me perguntando tem que chegar aqui salmoura eu consigo produzir salmoura? relativamente fácil né? uma lagoa de evaporação normal ó uma entradinha de água salgada tem salmoura e essa aqui não vai eletricidade essa aqui que vai ó bom o cobre entupiu aqui ó certo? se entupiu aqui entupiu aqui também ó eletrônicos que usa toda a minha produção de manutenção a saída aqui do eu preciso soltar essas pausas aqui inclusive né? que agora já tá na produção máxima aqui tecnicamente então tem que soltar isso aqui certo? o aço está entupido aço entupido cobre vai começar a subir aqui agora né? porque a produção vai ficar incessante já já ela vai ficar incessante então aqui tá ok ele divide aqui com a produção dos dos eletrônicos 2 que estão indo no geral para a manutenção né? que tá certo aqui ó manutenção 2 tá certo tá certo sabe o que tá acontecendo aqui? tava faltando isso aqui ó tava faltando liberar esses 3 não tava dando conta a manutenção aí tá vendo ó tá faltando aqui partes mecânicas ó não tava dando conta o eletrônico já tava certo ó aqui tá tudo certo vai voltar ao normal já quanto eu tô produzindo de manutenção 2? eu tô produzindo 960 né? 980 preciso liberar mais um tá muito perto aqui ó 700 e pouco vou liberar mais um então limba aqui libera partes mecânicas é isso mesmo ó aí agora sim ó tava faltando liberar esses 3 pô tava pausado tava zoando tudo o esquema aqui eu achando que era é eletrônico 2 achando que era o cobre era na verdade né? mas agora já estabilizou aqui ó né? e aqui eu já tô com a robótica já então eu tô produzindo muito quando chega aqui o cobre ele chega já torando a produção por isso que esse cabre aqui tá cheio até o talo e aqui também já tá tudo certo aparentemente só o o ácido que não tá chegando aqui ainda há tempo eu aumentei a prioridade aqui da entrega do aço aí tá chegando ó eu coloquei um caminhão aqui na verdade né? pra fazer essa entrega mas quando não tem é que eu perco produtividade né? quando usa água água mas acho que aqui já era tá vamos fazer mais casas então já vem mais um pra cá na verdade aqui né? aqui eu só preciso tirar essa pingolinha aqui pra fazer mais uma casa apagar logo isso aqui certo? eu consigo aumentar minha população e consigo continuar crescendo agora vamos só pra finalizar ver esse zigue-zague aqui é... tem muita gente na areia aqui ó tem muita gente inclusive isso aqui já era pra estar extraindo do chão aqui né? essa areia aqui ó de tirar toda essa área aqui e eu quero agora que eles extraiam até aqui até onde que vai o menos 10 aí né? é... aqui tem muito trator parado ó onde é que tá você? você é esse aqui quantos tratores você tem? 5 e 8 caminhões vamos tirar 2 e tira 1 caminhão e aí você tem 11 caminhões vamos tirar 1 trator e 2 caminhões e aí isso vem pra cá 3 e 4 ela tá dizendo que não consegue chegar aqui a mega escavadeira vamos descobrir qual que é o motivo ou não? não consegue sim apagou não consegue não bem simples o motivo né? como é que vai passar aqui ó tem uma porcaria de uma esteira essa aqui agora ele consegue passar só que vai ter que dar um rolê viu? pra chegar aqui mais uma hora chega é... eu vou remover esse cabra aqui porque ele provavelmente vai me atrapalhar certo? e a gente vai trabalhar nessa área aqui como eu falei né? então eu preciso dar uma ponte aqui aí voltou a subir ó manutenção 2 e manutenção 1 com a ponte aqui onde é que tá o sistema aqui? tá... vocês vão trabalhar ali né? isso aqui vai dar uma desmoronada mas acho que não pega a ponte não não pega daqui pra cá e daqui pra cá entrega rápida beleza e aqui eles precisam começar né? basicamente é isso apagou pronto é isso galera manutenção resolvida aí a um... curto prazo precisa trocar né? o... o... o cobre aqui de lugar apesar que agora depois que eu fiz isso aqui agora vai durar o dobro do tempo que ia durar antes né? mas subiu bastante ali a... o armazenamento de cobre tá verdinho bom é isso finalizar o episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio valeu falou aí aqui nesse episódio rolou já a produção do... 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 do silício aqui né? é... peraí vamos só conferir aqui antes de finalizar que é isso aqui ó o que que tá faltando aqui? tá faltando peça de construção 2 e pra peça de construção 2 tá faltando o que? peça de construção 1 a... madeira filha da mãe filha da mãe eu preciso colocar mais gente extraindo madeira lá só 2 não tá dando conta olha como é que tá aqui esvaziou tá beleza a gente se vê no próximo episódio agora entendi por isso que não tá travado isso aí a gente se vê lá valeu falou tá ficando nada cê ingredientes somos